Música Eu vim para o Sub-20, aceitei o convite do Goiás para o Sub-20 para desenvolver o trabalho no Sub-20. E logicamente que a contratação do Goiás tinha essa intenção também, que eu desse o suporte quando necessário da interinidade, daqueles períodos ali entre um treinador e outro. E eu já vivi essas situações no Criciúma, de assumir para um jogo, virar dois, virar três, virou 14, numa outra ocasião também da mesma forma, fica mais um pouquinho, e fui efetivado dessa forma no Criciúma. Lógico que lá eu tinha um tempo maior de clube, agora é diferente. As coisas não acontecem por acaso, eu me sinto preparado, até porque, me sinto preparado para assumir o Goiás, até porque, como treinador profissional, eu já tinha, até então, até assumir o Goiás, 66 jogos, com mais 10 de Goiás, 76. A oportunidade de mostrar o trabalho nesses dias, à frente do comando, nas finais do Campeonato Goiânia, foram importantes, porque você não é julgado somente pelo resultado, você tem a oportunidade de mostrar o trabalho, dia a dia, treinamento, gestão, situações outras, que envolvem o futebol, então, tive a oportunidade de aproveitar bem, credenciar, deixar o nome mais forte, para uma outra ocasião, e ela veio antes do imaginário. Esse é o meu jeito de ser. Eu sou um cara honesto, não uso da mentira no meu dia a dia, fiel em todos os sentidos, e não poderia deixar de ser diferente na profissão. Então, é a forma, minha forma de agir, e com o passar dos dias, comandando, envolvendo o jogo, derrota, empate, vitória, criou, sim, um ambiente bom de trabalho, e que foi coroado com o título. O título foi consequência. Foi um título especial para o Goiás, um tricampeonato. Então, eu acho que muita coisa positiva foi criada nessa relação, no dia a dia, no envolvimento, na gestão, no contato, na verdade, entender, no dia que o atleta não estava legal, fazer a cobrança devida. É importante, até aproveitando, que o Silvio é bonzinho, eu ajo com honestidade, com transparência. Se o termo bonzinho é para isso, então eu sou bonzinho. Mas a cobrança ao trabalho, na hora certa, sempre acontece, até porque eu agi assim, sempre na minha carreira. E pode ter certeza que foi fundamental, foi crucial. Esse grupo que eu estou assumindo agora, praticamente o mesmo grupo, com alguns reforços, que já começaram a treinar na parte final do Campeonato Goiânico, então já teve o contato. O Zé Carlos é um grande reforço, a minha relação de amizade com o Zé Carlos, ela começou aqui em 1999, quando ele subindo para o elenco profissional, e eu já com três anos de clube, dividimos esse mesmo campo aqui, nesse mesmo local onde a gente está, por várias vezes, e a relação de amizade foi aumentando cada vez mais, isso como atleta, e depois nos cruzamos, vamos dizer assim, casualmente, na Paricidense em 2015, eu como treinador, ele como auxiliar técnico, contratado pelo clube, mas já com uma relação muito boa, já do passado, e aí fizemos o trabalho, não tivemos o resultado no momento, mas sabia que ali tinha uma relação de profissionalismo que com certeza seria firmada cada vez mais, então no momento que eu vim interinamente aqui para o profissional, o Zé não teve como vir junto, porque o Zé era a pessoa para dar sequência no projeto, no Sub-20, para seguir a linha que foi colocada, e ele fez isso muito bem, e isso deu uma experiência muito grande para o Zé Carlos, apesar de pouco tempo, ensinou muita coisa para ele, nesse exato momento agora, dessa vinda para o profissional, dessa efetivação, eu preciso do Zé Carlos, o Zé Carlos, além da ajuda técnica, da leitura de jogo, da parceria do dia a dia, ele sabe fazer muito bem o auxiliar técnico, a filtragem, o contato, resolve problemas, problemas às vezes que nem chegam até mim, tiram as minhas dúvidas, então realmente ele funciona muito bem. Tem muita coisa para acontecer, nós estamos falando de quatro rodadas, em que o Goiás não conseguiu vencer, faltam 34 jogos, deve fechar a quarta rodada com o Goiás em 18º, acredito, perdendo mais uma posição, talvez, eu acho que o objetivo, ele passa a ser, lógico, que é o título, eu jamais, jamais vou traçar um objetivo, no meio do caminho, o objetivo, ele tem que ser lá em cima, e o Goiás tem time, tem camisa, tem torcida, para que aconteça, agora independente do treinador, é o Silvio Criciúma, ou qualquer outro treinador, o Goiás não vai voltar para a quarta colocação, em duas, três rodadas, a matemática, acho que não oferece isso, ainda, ganhar uma posição por rodada, faria com que, ao final do primeiro turno, muito provavelmente, o Goiás estivesse já, brigando pela quarta colocação, eu estou fazendo uma conta média, pode ser que vença, três, quatro jogos seguidos, e daqui a pouco, já está brigando lá em cima, só que eu acho que o objetivo inicial, ele é de conquistar a primeira vitória, e no primeiro jogo, então para isso é uma série de fatores, com equilíbrio acima de tudo, no futebol não se vence na força, o acesso acontecendo, o título vindo, o tricampeonato da Série B acontecendo, todos ganham, e muito com isso, e emendando a resposta, acho que é uma situação oportuna, existe também um trabalho de resgate ao torcedor, o torcedor do Goiás, ele é forte, ele apoia muito o time, faz as cobranças devidas, mostrou isso no jogo contra o Fluminense, recentemente, no Serra Dourada, mostrou isso nos jogos finais, principalmente no segundo, e eu tenho uma expectativa muito grande, que no menor tempo possível, isso possa acontecer novamente, do torcedor, que de 2 mil passar para 4, para 8, 16, 32, e ver o Serra lotado, e sou realista, que isso depende de resultado, então, o trabalho para que o resultado aconteça, não faltará. Alô torcedor Esmeraldino, gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui na TV Goiás. E aí Obrigado.